Alô, amigos e amigas, eu sou Pedro Munhoz, poeta, trovador, compositor musical. Gostaria de enviar meu abraço, em especial, ao querido amigo jornalista Washington Araújo e sua equipe, Washington, que é idealizador do Sarau Delivery, que oportuniza a todos os artistas desse país a trazer o seu trabalho e apresentar aqui nesse espaço. Estou trazendo para vocês um projeto que idealizei a partir do isolamento social que tivemos por conta da pandemia. Desde março, estivemos isolados, isolamento social, e isso nos levou a compor, a escrever, a muita leitura, a muita reflexão. E dessas canções que escrevi, escolhi cinco canções e resolvi gravá-las no celular. E coloquei o nome do projeto Em Casa no Celular. Cinco quartas-feiras, em cada quarta-feira apresentando uma canção inédita, devidamente registrada, enfim, e trazendo ao conhecimento do público através das minhas redes sociais. Então, como forma de, digamos assim, de mostrar aos amigos e amigas, as pessoas que também militam nesta área, que transitam nesta área da música e da composição musical, que nós podemos, sim, apresentar o nosso trabalho, fazer o nosso trabalho com qualidade, de maneira simples, mas com qualidade. E apresentá-lo e divulgá-lo através das redes sociais, como forma de resistir para continuar existindo. Então, o Em Casa no Celular foi exatamente isso. Foram cinco canções que eu gravei, inclusive nas madrugadas, porque tinha que aproveitar o silêncio das ruas e da rua da frente da minha casa, para que o silêncio me oportunizasse fazer a gravação. E fizemos. E estamos trazendo para vocês estas cinco canções. Papo reto, não tem água, não tem vida, sei que não sei, quando a fome bate em casa, e, por último, uma canção simples assim. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. O Acho do Araújo, Sarau Delivery, obrigado. Um grande abraço a todos e todas. Valeu.